Na sexta-feira, 7 de abril de 2023, a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Alto Garças deu ordem de parada a um conjunto veicular. Ao solicitar os documentos da carga de milho que o veículo transportava, esses documentos pessoais e o disco do cronotacógrafo, a equipe policial observou de imediato um nervosismo incomum do motorista, o qual apresentava mãos extremamente trêmulas e voz embargada, mal conseguindo responder as perguntas sobre sua viagem. Foi quando uma revista no veículo foi realizada e a equipe policial localizou em cima e embaixo da cama do caminhão duas sacolas grandes na cor preta. Dentro delas foram encontrados 75 tabletes de substância de odor e características semelhantes à droga popularmente conhecida como super maconha ou skank. Após a constatação do entorpecente, foi dada voz de prisão ao motorista, momento em que o mesmo assumiu estar levando o material ilícito à cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e que receberia pelo transporte um valor de 15 mil reais. O motorista deve responder pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi entregue à Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.